Léo, Léo, Léo Peraí Léo, tudo bem Eu ia falar do mesmo celular, eu acho que meu celular tá ligado, tô preocupado com isso Não, 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 então bora É isso aí gente, estamos agora pela Odonto Web TV, OdontoWebRadio.com Vivo, ao vivo Léo, ao vivo que é melhor Direto de Salvador, Bahia Isso, aqui do Hotel Fiesta, no evento da FGM Estamos agora, vamos agora falar com o Dr. Ricardo Magini Que vai nos apresentar logo mais numa palestra sobre o sistema Arxis da FGM E a gente quer saber muito sobre o sistema, essa inovação no implante dentário E eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente da Odonto Web Rádio Nossos ouvintes, telespectadores aí do canal do YouTube O que é que tem o sistema Arxis, o que é que traz de inovação nesse sistema Pra um implante dentário Márcio, primeiramente, boa noite ao Márcio, ao Mário, ao Léo E a todos que estão nos assistindo Boa noite professor E manifesto novamente meu prazer de falar na OdontoWebRadio.com Que leva a Odontologia aonde você estiver Aonde você estiver Aonde nós estivermos, estamos levando a Odontologia E é um prazer realmente participar de qualquer atividade que vocês estejam Porque a Odontologia é carente de empreendimentos como de vocês Absolutamente visionário, levando a Odontologia a lugares sem fronteiras Em relação ao Arxis, é uma paixão que eu desenvolvi com o tempo A Odontologia estava absolutamente carente de inovações Novas ideias com grandes aplicabilidades clínicas Nós temos várias inovações A possibilidade de nós customizarmos o intermediário, Márcio Isso era impensável anteriormente Então eu posso de 0 a 20 graus personalizar o intermediário protético Isso é um charme, é uma beleza, é incomparável essa possibilidade Nós temos também o arbítrio de fazer uma fresagem única Com uma única broca, uma única fresa Ou seja, o dentista tem a possibilidade de optar pelo escalonamento das fresas Que é protocolar ou a fresagem única E qual é a vantagem da fresagem única? A possibilidade de otimização do tempo, diminuição do tempo Temos uma geometria híbrida Desculpa Híbrida que possibilita a inserção desse implante Com estabilidade primária, secundária Em todas as densidades ósseas A mesma plataforma protética para todas as dimensões dos implantes E os componentes protéticos, cicatrizadores e transferes de PIC Que são multifuncionais Ou seja, o Axis vai ao encontro da demanda que o cirurgião dentista necessita No seu consultório para uma implanta odontia contemporânea Já a tradição da FGM é inovadora, né? E não poderia ser diferente com o sistema Axis, né? Com implante de detalhe Sim, sim A FGM traz no seu DNA inovação E isso é muito importante A odontologia nacional, ela é exemplar O Brasil é o segundo país que mais publica em artigos no mundo Ficando apenas atrás dos Estados Unidos Entretanto, nós somos carentes de inovações De propriedade intelectual Então a FGM traz isso para nós Inovações que o dentista pode utilizar no seu cotidiano clínico Com grandes benefícios para ele e principalmente para o seu paciente A gente conversou agora há pouco com o doutor Fred, doutora Bianca E ela realmente falou sobre isso Que a FGM, ela traz a solidez do mercado com inovações Investe na base científica Então publicação de artigos não só no país como fora do país E tudo isso também aliado ao marketing do produto Então sempre assim a FGM está um passo à frente A gente falou sobre isso, um passo à frente do mercado E isso agrada muito aos nossos dentistas aqui Em especial ao Brasil Que é um povo criativo Que ele sempre está buscando realmente usar produtos Que levem à satisfação do nosso povo E também que seja um produto que vá ter uma resolutividade Que vai ter uma solidez mesmo de resultado E há uma grande necessidade de implante dentário Porque nós temos no Brasil a fama de país de desdentados E hoje a gente há a possibilidade de repor esses elementos perdidos Talvez por uma circunstância naquele momento do país Que é uma cultura da eliminação do dente, da remoção Mas o implante dentário hoje já é uma realidade É uma realidade nossa Quanto mais inovador, melhor Sim, o Mário e o Márcio Dados epidemiológicos Então a população brasileira acima de 60 anos Tem mais de 40% de desdentados totais Então é uma demanda absurda E por paradoxal que possa parecer O Brasil produz muito em odontologia Porém tem pouca propriedade intelectual que eu digo Normalmente as indústrias tem como comportamento Que as pessoas chamam de colonial De trazer tecnologia de fora para o Brasil Importando conhecimento Exatamente Importa conhecimento Mas hoje nós temos que desenvolver esse conhecimento O país só vai ser soberano quando ele gerar essa tecnologia Então a aproximação da iniciativa privada Da academia, das universidades É o caminho para esse país se desenvolver Então a FGM faz isso com muita propriedade Ela procura essa interatividade Essa via de mão dupla com a academia E a iniciativa privada É isso que nos interessa E é isso que me seduz nesse projeto Como professor universitário E vocês estão de parabéns por esse projeto Muito obrigado aqui professor A gente vai ficar assistindo a sua palestra aqui A gente está ansioso pela palestra A gente estamos sim Eu que agradeço O auditório aqui já está ficando muito cheio aqui E aí vamos aguardar aqui agora a sua palestra aqui Todos ligadinhos aqui na odontwebradio.com E odontwebradio.com Transmissão ao vivo aqui Transmissão ao vivo aqui Direto do Hotel Fiesta Salvador, Bahia Valeu gente Obrigado Valeu galera Tchau Boa palestra A gente vai estar aqui ouvindo tudo Vai transmitir também O Mário tem que tirar o sinal ali Tchau 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 E aí 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 E aí